Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Suporte VIP, aqui é o Thiago Almeida falando. Pessoal, estamos aqui com o notebook da Positivo, esse aqui é o modelo Positivo Motion Head Q464C, é um quad-core 64GB de HD, 4GB de RAM, então essa é a cara do aparelho, como vocês podem observar, bem legal, é um aparelho modelo estudante mesmo, aqui a referência dele, tá? Motion Head Q464C, tá bom? Então pessoal, vamos lá para o procedimento de formatação desse aparelho, tá? Pessoal, esse procedimento eu acredito que vocês só vão conseguir achar aqui na Suporte VIP, tá? Vamos lá. Pessoal, esse aparelho ele vem com a BIOS bloqueada, tá? Então ele vem com essa atualização desses novos aparelhos do mercado com Bitlook ativo, né? É um sistema de segurança novo aí, de bloqueio para formatação, tá? Então vamos ensinar você como você vai remover esse bloqueio, tá? Então, pessoal, muita atenção nesse vídeo, não pule etapas, tá? Veja todo o vídeo, tá? Vamos tentar ser o mais breve possível. Não menos importante, fonte de alimentação, já estou espetando aqui, ó, para o procedimento, tá? Nosso pendrive botável, Windows 10, versão 64, tá? Home. Vamos estar fazendo essa formatação pelo método Legacy mesmo, tá? Sem ser o modo FI. Vou estar espetando aqui, ó, na porta USB, lateral, e vou estar ligando o aparelho, pressionando a tecla F2. Ó, vou ligar o aparelho, pressionando a tecla F2 agora. Vamos aguardar. Muito bem. Deixa eu posicionar aqui, vou dar um zoom para você observar melhor comigo. Pessoal, muita atenção nesse momento agora, tá? Vamos fazer algumas alterações aqui na BIOS, para poder desabilitar essa segurança, né, que tem aqui na BIOS, que é o Bitlook. Vamos lá. Então aqui, vamos usar as teclas direcionais do teclado, para cima e para baixo, esquerda e direita, né? Pessoal, vamos aqui nessa opção. Deixa eu ver aqui, USB configuração. Vamos ver o que é que ele tem aqui para habilitar. Ele não tem, ele não vai ter o boot direto pelo pendrive em relação ao boot menu, né, como alguns aparelhos da linha Lenovo, Acer. Vou dar um ESC para sair dessa página. Vamos aqui na opção Chipset. Pessoal, nessa opção de Chipset, você vai nessa segunda opção, ó, Salt Bricket, né? Não vão pelo meu inglês, mas vão pelo procedimento aqui, ó. Vou dar um ENTER. Entrou nessa, essa aba, vamos aqui nessa opção, ó, LPSS e SCC configuração. Vou dar um ENTER. E aqui, pessoal, a gente vai nessa opção, deixa eu ver aqui. Exatamente nessa segunda opção. É MMC Write Protect. No seu, provavelmente, vai estar habilitado. Então, você vai dar um ENTER e colocar Disable, ok? Feito isso, pessoal, a gente acabou de desabilitar essa questão do Bitload, tá? Porém, faltam algumas outras alterações, tá? Deixa eu ver aqui se está tudo em ordem. CCMC. Ok. Beleza. Vou dar um ESC agora. Ok. Deixa eu ver essa USB aqui. Ok. Vou dar um ESC novamente. Outro ESC. E vou aqui nessa guia Security. Nessa aba Security. Vou aqui na opção, ó, Security Boot Menu. Em Security Boot, você tem que colocar Disable, tá? O seu pode estar Enable. Então, você vai colocar a opção Disable. E aqui em Security Boot Menu, você pode deixar em Standard, tá? Nós vamos deixar em Standard e vamos fazer o teste. Se ele não identificar com o modo Legacy, a gente vai alterar aqui para a opção Custom, tá? Mas eu vou deixar em Standard mesmo. Vamos lá. Feito isso, pessoal, vou dar um ESC. Vou ir aqui na guia Boot. E vou ver, né, nessa opção aqui, se o meu pendrive já está aparecendo, tá? E ele aqui já está aparecendo. Ok, pessoal? Vejam bem. Em Quiet Boot, vamos deixar Enable, tá? Em Fast Boot, a gente vai deixar Disable. Beleza? Ok. Então, a gente vai salvar essas alterações e eu vou voltar aqui pressionando a tecla F2 novamente, tá? Ó, dou Enter e F2 novamente aqui. Você precisa fazer esse procedimento para salvar as alterações que nós fizemos, tá? Eu não pressionei a tecla F2 rapidamente, pessoal. Então, ele, nesse momento, acho que ele já deve estar fazendo a leitura do sistema que já está, tá bom? Vou dar uma pausa aqui para reinicializar ele. Ele acabou entrando no Windows, tá? Porque eu não pressionei rapidamente a tecla F2. Eu vou dar uma reinicializada e pressionar a tecla F2 agora. Nesse momento, estou pressionando a tecla F2. Pronto, ele voltou para a BIOS. Agora, pessoal, vou aqui na guia Boot. Beleza? Muito bem. Nessa opção agora, pessoal, Boot Optimus Priority, vamos colocar a ordem de Boot em primeiro lugar no nosso pendrive. Que é exatamente aqui, ó. Essa opção, Sandisk. Que é a marca do nosso pendrive. Então, vou dar um Enter nessa primeira opção, Windows Boot Manager. E vou selecionar aqui o meu pendrive. Que está aqui, ó. Com essa opção aqui, ó. Sandisk Part 1. Dou Enter. Beleza, automaticamente, em segunda opção de Boot, ficou o Windows Boot Manager. Que é o certo. Beleza? Muito bem. Salvar agora. Dou Enter. Enter novamente. E vamos aguardar. Olha só. Ele já leu o nosso pendrive. Vou dar um Enter novamente. E agora, ele já está dentro do nosso pendrive, fazendo a leitura da mídia do Windows. Pessoal, se você chegou até aqui, você conseguiu fazer as alterações corretas. Tá bom? Então, nesse momento, ele já está fazendo a leitura da mídia do Windows, para fazer a instalação, a formatação. Tá bom? Então, muito bem. Se você chegou até aqui, você seguiu todo o passo a passo correto. Tá bom? Agora, vamos fazer as configurações aqui, né? Da mídia do Windows. Seguir o passo a passo. Como nós sempre fazemos e mostramos nos vídeos, tá? Então, aqui, selecionamos a BNT2, avançar, instalar agora. Aqui, pessoal, já foi feito aqui o backup dos arquivos, tá? Então, vamos fazer a instalação limpa, ok? Então, não vamos perder muito tempo aqui. Pessoal, se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários. Se esse vídeo te ajudou, por favor, comenta. É muito importante para que a gente saiba se a gente conseguiu te ajudar na sua necessidade. E outras pessoas também que precisam chegar até esse vídeo, precisa ser ranqueadas com o seu comentário, tá bom? Então, ó, vou continuar aqui a instalação. Vou deixar aí na descrição as opções para você fazer o pendrive botável, tá? E também baixar essa mídia do Windows 10, tá bom? No próprio site da Microsoft, ok? Pessoal, muito obrigado pela sua atenção. Desde já, agradeço demais. Comenta aí, é muito importante, tá bom? E se inscreve no canal, se você ainda não é inscrito, para que você não perca essas e mais dicas. Sempre, toda semana, temos vídeos novos com dicas de notebooks, tanto de conserto como formatação e impressoras em geral também, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.